Cidade Independente de Padre Miguel Nos mostra Portinari, rompendo a tela Intérprete, Luizinho Andanças Minha super direção de bateria A Luzão Oeste A Luzão Oeste Cidade Independente de Padre Miguel Minha estrela aqui É por ti que a mocidade canta Portinari, minha aquarela Rompendo a tela A realidade Nas cores da felicidade É por ti que a mocidade canta Portinari, minha aquarela Rompendo a tela A realidade Nas cores da felicidade Eu guardei Eu guardei A mais linda inspiração É exaltar em sua arte A brasilidade Eu guardei Eu guardei Eu guardei Eu guardei Eu guardei Eu guardei A idade Eu guardei Rompendo aquela Rompendo aquela A realidade Nas cores da felicidade É forte Que a velocidade Que a velocidade Rompendo aquela Rompendo aquela A velocidade Nas cores da felicidade Eu guardei Eu guardei Para exaltar em sua arte A prazer e dar Sua região Desperta Desperta Vamos juntos Vamos juntos Solto no céu Solto no céu Tem tudo que vai voar Quero te ver Com um menino feliz Tanta semente Do sonho Enérgima Emoção Emoção Me leva Me leva Me levam E me vencer A deslizar A pegar O encapador O ervante sonhador Emoção Emoção Me leva E me vencer A deslizar Vou arregar O encapador O ervante sonhador Voar Voar pelas asas De um anjo O sangue É de proteção Cuidar de um retirante O sol é saudável Minha velha Minha velha Meu respeito Vou ir vencer História de amor Vistar poesias Em lápis de cor Você que do morro Fez vida real E com nossos pares Nuri do mural Você retratando a alma Te fez em geral Meu samba Canta Minha velha Minha velha Minha velha Que sangue Que sangue Que sangue Eu vou dizer É imortal Em nossos armazes É por ti É por ti Que a nossa cidade Canta Amor ao carnavalismo A nova direção De carnaval Vistar poesias Vistar poesias A realidade Nas cores da felicidade É por ti Que a nossa cidade Canta A nova direção É por ti 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 Carinho que o senhor queria Valeu, valeu, valeu Cidade independente De um padre É É Amor ao carnavalismo 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 Amor ao carnavalismo